Não, ele não colocou mais nada. Não, filho! Não vou te dar de graça, não. Ah, tá, que eu vou te dar de graça. É cada uma que eu vejo nesse Adopt Me que, meu Deus. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Laís e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me para abrir 10 presentes junto com vocês. 5 pequenos e 5 grandes, isso mesmo, pessoal. Eu torrei todo o meu dinheiro com esses presentes. E se vocês quiserem que eu faça abrindo ovos, deixem nos comentários que eu posso fazer também. E é isso, pessoal. Se você já gostou da ideia do vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, me sigam nas redes sociais que vai estar aí do lado. E vamos ao vídeo! Então, gente, vamos lá! Olha, eu tenho 5 presentes. Na verdade, um mais caro que o outro, né? Esse pequenininho é 70. E o outro, se eu não me engano, é 100 e pouquinho. Mas vamos abrir. Eu vou começar com os pequenininhos. Pode vir raro, pode não vir raro, né? Mas, enfim, tá. Um graveto comum. Não foi raro. Mas, enfim... Vamos abrir outro. Vamos abrir aqui. Outro graveto! Meu Deus do céu! Que presente incrível! Tá, vamos lá. Eu vou gravar. Era pra eu ter feito mais, só que eu tava sem dinheiro, mas tudo bem. Ahm... Vamos abrir aqui. Outro graveto! Meu Deus do céu! Outro graveto! Ahm... Vai lá, vem outro graveto de novo. Você encontrou um balão de borracha. Tá, é incomum, né? Pelo menos veio alguma coisa que não é comum, né? Tá, esse daqui é maior. Eu acho que pode dar mais sorte. Aí vai lá e vem um graveto. Você encontrou um chocalho de garrafa. Comum. Ahm... Tá. É raro, pelo menos. É alguma coisa rara na vida, né? É... Você encontrou um chocalho de bebê... Gente, eu ganhei um ultra raro! Nossa senhora! Nossa, eu tô muito feliz. Pelo menos veio alguma coisa rara na minha vida. E vamos abrir o último presente. Veio uma coleira de rato, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho. Eu tenho até que bastante coisa, porque eu ganho também, olha. Eu tenho o que de raro? Isso daqui é incomum. Raro, incomum, 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 comum, comum, comum. Eu tenho isso daqui que é ultra raro. Ultra raro. Esse negócio que é ultra raro, que é muito... Essas coleiras aqui. Esse macaco. Esse pula-pula foguete. Esse daqui, esse daqui. Enfim, gente, tem muitas coisas. E agora que eu abri o presente eu vou fazer... É... Vou ver, né? O que as pessoas trocam por esses itens. Então, bora lá. Então, gente. Eu disse pra vocês que eu ia ver se as pessoas trocavam... É... Esses itens que veio dentro do presente com alguma coisa legal. Só que, gente, eu tentei e ninguém trocou nada. Então, o vídeo ficou um pouquinho chato. Mas eu resolvi, então, ver o que as pessoas trocam pelo macaco ninja, né? Eu falei que eu ia fazer no próximo vídeo. Mas eu vou tentar nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Galera, já estou aqui no meio do Adopt Me, né? Na central do Adopt Me. E é aqui que a gente vai se encontrar com o pessoal pra ver, né? O que eles trocam. E lembrando que esse macaco, ele é raro. Ele é legendário. E ele voa e monta. Então, né? Eu não vou trocar com ninguém. Eu só vou ver mesmo que as pessoas trocam. E é isso, olha. Tem bastante gente. Eu espero que pelo menos alguém, né? Não recuse. Porque muita gente fica recusando, né? Então, enfim. Vamos achar alguém. Aqui tem um macaco. Tá, eu vou trocar. Não. Eu vou trocar com essa menininha. Comércio. Vamos ver, né? Tomara que as pessoas, pelo menos, adicionam um pet legal. Na verdade, eu não vou trocar com ninguém. Mas é só pra ver mesmo. Meu Deus! Ele colocou um dragão ali, né? Tudo bom. Mentira! Mentira! Será que ele vai aceitar? Ah, gente. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Vamos ver se ele vai colocar mais alguma coisa. E, pessoal, se vocês estarem aceitando barulho de fundo, ignora, tá bom? Mas, enfim. Tá. Ele não colocou mais nada. Não, filho! Não vou te dar de graça, não. Ah, tá. Que eu vou te dar de graça. É cada uma que eu vejo nesse Adopt Me, que meu Deus. Enfim, pessoal. Vamos ver aqui outra pessoa. Eu acho que eu vou testar essa menininha aqui. Gente, olha. Tem pets que são melhores que esse. Mas, gente, é legendário de qualquer jeito. Tem pessoas que podem querer. Tá. Comércio. Eu pedi pra essa menininha. Ela colocou... Ela escreveu me roubaram em cima, né? Tudo bom. Tá. Ela rejeitou. Eu não vou desistir, gente. Eu vou continuar aqui. Nossa, ela tem o corvo. Que sorte, gente. Que sorte. Tá. Ela aceitou. Eu vou adicionar aqui o Monkey, né? E ela adicionou o corvo, né? Tá. Vamos ver. Ah, ela tem. Ela tem, gente. Ela tem. Então, enfim. Eu vou adicionar essa menina aqui. Eu tenho essa velha. Só que não assim, né? Tá. Comércio. Eu vou adicionar aqui, né? Tá. Ela aceitou. Eu vou adicionar aqui. Se vocês quiserem que eu faça com... Ah, ela tem. Calma. Eu vou adicionar essa aqui. Pra ela saber que eu tenho, né? Gente, se vocês quiserem que eu faça o que as pessoas trocam pela abelha, deixa nos comentários que eu posso fazer. Vamos ver se ela vai adicionar mais alguma coisa. Não, gente. Eu não vou trocar. Só tô vendo mesmo o que as pessoas trocam, gente. Porque, sério, gente. Eu fiquei muito feliz. Foi uma escrita que me deu esse Monkey. Eu fiquei tipo... Meu Deus. Eu tirei a abelha só pra ela ter uma noção aqui, né? Que eu já tenho. E ela não vai aceitar. Porque senão já tinha aparecido um negocinho na frente. Ai, gente. Eu sei que mesmo aceitando, eu não vou trocar. Só se for um bem raro, né? Tipo, um unicórnio. Não, eu não trocaria pro unicórnio também. Se fosse Frost, né? Não sei, gente. Mas eu não trocaria. Negar. Tá. Ela não vai aceitar. Era só pra ver mesmo o que ela ia botar, né? Tá. Alguém me mandou. É a mesma menina, eu acho. Ah, é a mesma menina, gente. Enfim. Vamos caçar outra pessoa. Gente, o vídeo não vai ficar muito longo. Porque eu só vou testar com essas pessoas que estão aqui mesmo, ok? Eu já comprei os presentes e tudo mais. Eu acho que eu já fiz com essa menina. Ou não. Acho que é porque o povo daqui é rico tem tudo esse dragão, gente. Meu sonho é ter esse dragão de consumo aqui. E, gente, eu tô te vendo falando um pouco alto. Porque tá com muito barulho de fundo. Mas, enfim. Ela aceitou. Ela aceitou, gente. Não, não. Não acredito. Não acredito. Mas eu não vou trocar. Eu não vou trocar. Eu não sei se esse dragão aqui, ele é raro. Eu não vou aceitar nada aqui. Mesmo se for bem ultra raro, melhor coisa, ok? Mas eu acho que legendário aí é melhor, né? Não tem nem essa de ultra raro. Porque eu acho que eu tenho. Esse daqui, ó. É ultra raro. E esse aqui é legendário. Então, né? E ele voa e monta, gente. É tipo, né? O meu é... O outro não é uma abelha. Mas tudo bem. Tá. Ela tem... Essa preguiça. Tem um panda. Eu acho que... R. Tá. Ela rejeitou. Troca. Enfim, gente. Ai, que linda a abelha dela. A minha não é assim, eu acho. Ou ela é? Tá. Vamos agora procurar uma última pessoa, né? Pra ver o que troca. Já pensou? Coloca um uni. Os negócios mal doidos. Nossa, a gente ia ficar muito feliz. Tá, garota. Tá parada aqui. Vamos tentar solicitação de troca. Nossa. Amor e o céu. Não. Tá, beleza. Eu vou voar aqui com o meu macaquinho. Porque eu não quero... Tá, aqui tem uma menina. Comércio. Vamos ver se ela vai... Ela rejeitou. Ai, gente. Ninguém vai... Vai querer trocar nada comigo, não. Gente, eu queria muito ter o uni. Sabe? O unicórnio. Ainda mais o neon. Nossa, meu sonho de consumo, gente. Sério, 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 sério. Ai, que susto, meu. Que susto. Tá, eu vou apertar aqui em qualquer pessoa. Ai, eu já... Eu já... Não. Não. Eu já fiz com essa garota. Tá, eu vou escolher uma pessoa aqui, gente. Eu tô falando alto. Tô nervosa. Porque hoje tá um dia péssimo pra gravar, mas tudo bem. Vocês... Vocês elevem aí, ok? Pelo menos tem vídeo novo, né? Tá, gente. Vou... Eu coloquei... Ai, ele aceitou, gente. Vamos ver o que ele troca. Tá, ele colocou esse negócio que eu não sei. Eu achei um gavião o nome disso. Ai, eu... Eu já vi muita gente colocando. Ai, ele tem, gente. Ele tem. Enfim, né? Eu não ia trocar mesmo, mas eles adicionaram várias pet tops. E foi isso, pessoal. Se vocês acharem, eu faço mais vídeos assim, né? Deixem nos comentários. E... Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi isso. Deixem um like. Se inscrevam aí no canal. Estamos 1 ou 30 mil inscritos. Isso mesmo, pessoal. E beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.